Opa mano, estamos aqui com mais um vídeo pessoal e novamente cá estamos aqui com o miudão da galera, nossa quanto tempo eu não falava isso e como convidado eu tenho a like E like, fala pra gente qual foi o tema de hoje O tema de hoje foi carro Então galera, hoje vocês vão conhecer o meu carro, o carro da Laika, vocês vão ver que o carro combina com os donos né E galera, vamos ver o seguinte, se você quer mais miudão aqui no canal com vários participantes, vamos fazer esse vídeo chegar a 10 mil gosteis Então deixe aquele gostei do vídeo e fiquem com o meu carro aí pra vocês Então vamos lá Lu, olha só que tema Dá licença que eu já vou unar aqui, muito obrigado, tchau Spock, obrigada Como assim velho, por que gringir? Oh, respeito o moço mano Eu já estou separando as cores aqui Que cor mano, eu acho que eu vou fazer um camaro amarelo Caraca Ah, só pra esfriar na cara assim né O cara é muito topper mano Topper Agora espera aí Ó, eu vou tentar fazer um carro Hã? Supimpa Um carro supimpa É que assim Laika, se você não sabe, eu ando construindo algumas coisas assim Porque Jazz Ghost praticamente me obriga né É mesmo? É Laika, ele dá um brigadinho pra construir, mas a gente tenta né Ele é meio... Sermen? Sermen? Espera aí, eu tenho que pegar o meu bloco Meu bloco Ó, ó, calma Olha só que topper moleque, tá ficando o meu carro Você gosta de falar topper? Like, é porque quando você se torna uma pessoa topper Você passa a ser topper A ser topper Sabia que você ia falar ainda Por que? Não sei, eu falei assim Eu acho que ele vai falar topper Aí você falou e eu fiquei tipo Hum, não sabia Pera aí Sabia? Tá difícil pôr esse bloco aqui, pera aí Eu não sei se eu vou usar o bloco de vidro Aí, laikinha Ó Mano Tá ficando chão, moleque É mesmo, ué É mesmo, Lu Nossa Meu Deus, Spock Espera aí, tem que pôr um pneu aqui Meu Deus, Spock Por quê? Acho que você deve desistir porque eu ganhei Como assim? Você nem terminou o Paranáue da Alegria? Já acabei Sério? Acabei agora Agora Como assim, laikinha? Ó o meu carrão, mano Quer andar de carro, velho, amor? Que bem Nossa Nossa Como que é aquela música? Eu vou de táxi Você sabe Hoje é, ele acabou de táxi Acabou de táxi Você vai de táxi Eu vou de táxi Cadê? É Caraca, laikou o meu camaro amarelo Sério mesmo? Ele vai ser um camaro amarelo E detalhe, detalhe, galera Cadê, cadê Cadê os painel de vidro? Onde fica o painel de vidro? Achei, achei Fica na florzinha Ele vai ter isso, filme Nossa Que coisa de rico E eu tenho quanto tempo pra tentar fazer essa proeza? Ai Pera Ah Ai Onde que é a tira? Caraca, laikou Ah, achei, achei Nossa, e como que eu tampo isso daqui? Pronto Tem que ser assim Pronto Agora ficou chave Deixa eu arrumar aqui Deixa eu arrumar aqui Pronto Descidinho aqui Nossa, mano Agora, galera O que a gente tem que fazer? A gente tem que emplacar nosso carro Tem que emplacar Tem que emplacar Pera aqui Cadê um bloco de ouro? Tem que dar tempo de fazer a rua Oi, laik? Eu não sei se vai dar tempo de fazer a rua Ó, galera Coloquei o para-choque Não, não é isso daqui não Bota Bota Laik, ajuda Ai, meu Deus Um minuto Um minuto Nossa Sabe o que eu esqueci? Do farol Laik, eu tô colocando isso agora Laik Nossa Eu quase esqueci Pera, calma Tá tudo sob o controle Pera aí Aí, pronto Vou colocar o símbolo aqui, ó Não é mais um Camaro Agora é uma Mercedes Nossa Nossa Por que eu não quero ir? Ó, 34 segundos Não quer fechar Eu vou ter que colocar a gradinha 30 e 4 30 segundos De madeira Esquece Esquece Caraca, laik Ficou muito bom Pera aí O meu não ficou Vou ter que colocar os pininhos na roda Os pininhos Pronto Mas ficou meio estranho Eu vou falar a verdade Ficou bem Bem estranho Mas o importante É a cor Ai, consegui, laik O que é isso? Ai O que é isso? Nada Aqui é a pulpa, irmão O que é isso? Nossa O navio Que é isso? Não, é pulpa, mano Ó, é um naviozão Ah, pelo menos isso aqui tem roda Pelo menos tem roda É um busãozinho Vou dar ok Vou dar ok Vou dar ok Mas é um carro Vou dar ok Eita É, tá melhorando as coisas Tá melhorando Pelo menos tem roda É um fusca É um fusca Vermelho Olha o meu É rosa Olha a like A frente do carro Eu vou tirar o epic Porque você tá igual comigo É o rosa Porque eu vou ser bonzinho É rosa O importante é que é rosa Caraca Eita, mano Nossa, peraí Nossa, deixa eu dar uma Caraca Mas o meu lá O que é isso? O que é isso? Ela tá sendo atropelada A moça foi atropelada Nossa, não, mano Que pesado Olha o meu Epic, né Olha o meu Olha o meu Opa Mano Meu carrinho, mano Nossa Nossa Meu carrinho O que é daqui? Não, tio Não, mano Parece uma caixa de fósforo É o carro do Batman Sai fora, tio Ok Vou dar um ok É, um okzinho Um okzinho Olha, tem S2 A placa dele é S2 S2 É, o carro dele ter olho Tá bom Ele pensa que tá no filme carros Mas beleza, né Não, não, não Não, vou dar um popzinho Não, velho Não, velho Parece pantuva Olha que ganhou Eu fiquei terceiro Galera, olha só Meu carrinho, mano Fiquei em terceiro Olha lá que tipo Que o terceiro É porque é rosa Foi rosa Mas galera Nós vamos ficar com esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Vocês conheceram o meu carro Uma coisa maravilhosa da minha vida Eu construí um Camaro misturado com Mercedes Né O que que é o seu perto de um carro rosa? Né Primeiramente Não, é like O seu carro tá pedindo Charmosa, né Tem que combinar com a dona E like Deseja falar alguma coisa aqui Pra galera do vídeo Já é pra falar Feliz Natal? Já tá chegando Pode falar Feliz Natal Eu tô falando Feliz Natal tem um mês já Espero que o papai Espero que o papai Dê meus presentes Que vocês Assim, além de presente Né O espírito natalino Mentira É só presente mesmo Pra mim era só presente Olha só like Mas galera Espero que vocês tenham gostado Um forte abraço Doubaro pa Halo Halo Halo